Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Volkswagen Taos Comfortline de entrada, a versão mais básica do Volkswagen Taos, que inclusive tem bancos em tecido e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse belíssimo veículo aqui. A gente já avaliou todas as versões do Taos, tem aí no canal, desde a Comfortline com opcional, Highline, a Mojave, tem todas, então assistam também e também vou deixar ao final o test drive do Volkswagen Taos 2022. Então se você gosta do meu trabalho e quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o Volkswagen Taos Comfortline 2022, trata-se aí da versão de entrada, sem nenhum opcional, tá? Eu tinha mostrado aqui já a versão Comfortline com os opcionais e também a versão Highline e fiquei devendo essa para vocês. Vamos começar aqui a avaliação, ela muda, muito pouca coisa em relação a versão com o pacote, tá? Depois eu vou falar o que que inclui nos pacotes, tá? Tudo certo. Começando aqui nos faróis, a gente tem faróis com EcoLED, tá? É um farol um pouquinho diferente daquela versão Highline que conta com o IQLED, tem até os sensores para regulagem de altura do fecho do farol e tudo mais. Ele não tem aquela grade iluminada, tá? É outra diferença também. A gente não conta com farol de neblina nesse veículo, tá? Tem o espaço aqui, bem bonito, tem black piano, a grade aqui bem bacana, sensor de estacionamento na frente e atrás, os detalhes aqui em cromado, símbolo aqui da Vox também, né? E nessa coloração ele fica bem bonito. Vindo aqui para a lateral, a gente tem aquele detalhe característico de veículos cross e SUV, rodas, são rodas aro 18 com pneus 215, 55, então pneus aí que vão trazer uma esportividade interessante, mas sem abrir mão do conforto, né? Freio a disco nas quatro rodas, a gente tem as calotinhas aqui também com o símbolo novo da marca, a escrita Comfort Line, retrovisor com seta integrada, não temos iluminação de fósforo, maçanetas na cor do veículo, a escrita Volkswagen aqui na canaleta, uns detalhes aqui em cima também. Um veículo bem bonito, né? Para quem quiser ver, depois assista a avaliação e test drive das outras versões também, tá? Lanternas traseiras em LED, né? Tem as lanternas aqui, inclusive dá até para ver o LEDzinho aqui. Aí a gente tem aqui, ó, os detalhes na parte inferior, né? Um para-choque bem bonito com sensor de estacionamento traseiro, a escrita Taos aqui no centro, 250 TSI, câmera de ré, símbolo da marca. A gente tem um aerofóliozinho aqui com brake light, né? Tem até um gocinho aqui. E o interessante é que o escapamento desse carro, ele fica escondido, tá? Não dá para ver. E ele tem esse aqui que simula um escape fake, né? Uma espécie de escapamento fake dos dois lados. Vindo aqui, a gente tem ele de lateral. Lembra bastante um Tiguan, né? Eu até apelidei cariosamente de mini Tiguan. E é um carro assim que eu me surpreendi, achei um carro bem interessante, né? Assistam no test drive depois. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de iluminação. Ah, e antes de mostrar o sistema de iluminação, deixa eu subir aqui para mostrar para vocês a antena tubarão. Aqui a gente tem o sistema de luz de condução diurna em LED, somente aqui nessa região. O da versão Highline é mais bonito, na minha opinião, né? O que vocês acham? Highline ou Comfortline? Aqui a gente tem o sistema de iluminação dianteiro com os faróis em LED, né? Eco LED. A gente só não vai ter o pisca em LED. O pisca é alógico. Pisca em LED somente na versão Highline. E aqui a gente tem o sistema de iluminação traseiro todo em LED. Um sistema bem bonito, inclusive. Até a iluminação da placa de licença é em LED. O sistema de pisca lateral também é em LED. Para fazer o acesso no Volkswagen Taos Comfortline, a gente conta com essa chave presencial, uma chave bem bonita que mantém o cromado aqui, né? O símbolo da marca novo e tudo mais. Ó, lâmina aqui, né? E basta que ela esteja perto do veículo, no bolso, por exemplo. Você vem aqui, coloca a mão na maçaneta, ele já libera o acesso. E aqui é o interior do Volkswagen Taos Comfortline de entrada, né? Com a principal diferença, assim, chamativa, que é os bancos, né? A gente tem bancos em tecido na versão Comfortline de entrada, né? Sem os opcionais. E bancos também manuais, tá? Vamos dar uma entrada aqui? Eu quero mostrar para vocês o interior desse carro. Que é bem bacana, inclusive. Bom, chave, como eu disse para vocês, uma chave presencial, então basta que ela esteja em qualquer lugar do veículo, tá? Não recomendo que vocês deixem aqui nessa região, porque a gente tem o carregador por indução e ele pode desconfigurar a chave. Então, aperta aqui uma vez, ele já vai fazer aqui a ligação do sistema de multimídia. E agora, vamos mostrar aqui o acabamento, né? Ó, olha que acabamento diferenciado, né? A gente tem uma coloração aqui um pouco puxada para o azul, né? Ou cinza, não sei. Bem, para mim é meio azulado, eu sou meio daltônico, viu? Para vocês, isso aqui é azul ou cinza? Bem, para mim é um azul. E aí a gente tem acabamento aqui das portas em soft touch, né? Tem um couro nessa região, dá um tricolor, na verdade, nem bicolor. Tem várias cores aqui, com costuras em branco. Os comandos do retrovisor, que é elétrico, né? Vidros elétricos, one touch nos quatro vidros. A gente também tem travamento dos vidros traseiros. Puxador aqui, né? Um couro nessa região. Acabamento aqui embaixo já é em plástico, né? E tem o porta-objetos aqui também. Aqui tem uma coisa que o pessoal particularmente não gosta muito, né? Que é esse botãozinho de fogão, né? Tem gente que não curte muito o desenho dele, mas tem aqui, né? E é farol automático. Tem essa outra parte do acabamento aqui, que tem um couro, mas já fica mais duro, né? O acabamento do painel aqui em cima já é um acabamento em plástico, tá? E também o couro aqui, como eu disse pra vocês. Porta-luvas iluminado e com refrigeração. Com iluminação em LED, inclusive, tá? E aí eu vou dar uma partida aqui, porque tá quente, né? Esse carro conta com ar-condicionado automático e digital de duas zonas. E vamos mostrar aqui o volante, né? O volante, ele conta com regulagem de altura e de profundidade. Painel aqui que vai equipar os Volkswagen Nivus de entrada, né? E também o T-Cross. Um painel digital de 8 polegadas. Na versão Highline, a gente já tem um painel digital diferente, né? Mais parecido com o do Polo. E aí, ó, volante multifuncional muito bonito. Com aletas pra troca de marcha, né? Pedal shifts. A gente tem aqui também os comandos do piloto automático, que nessa versão de fábrica não é adaptativo, ao menos que você coloque o pacote, tá? Ao final eu falo tudo que vem nos pacotes. E aí a gente tem limitador de velocidade ou piloto automático convencional. Aumentar e diminuir volume. Aqui a gente tem o comando de voz. Botões do painel ali, pra gente fazer os controles. Aqui a gente também comanda painel, passar faixas, né? Temos sensor de chuva e também temos aqui a seta, né? E aí dá pra ver que o volante também tem uma qualidade boa, né? Um couro bacana também, né? E um volante bem bonito, na minha opinião. Humilde opinião. E aí, vindo aqui pro painel, a gente tem algumas informações nesse painel, que é interessante também, né? Pra quem já enjoou daquele outro painel, que equipa quase todos os carros aqui, se a gente tem uma outra opção. Então, a gente tem a opção de você deixar dessa maneira, né? Somente com o contagiros e um informativo ali no centro. Velocidade em digital aqui e posição do câmbio. A gente tem aqui também essa opção. Temos essa outra com o velocímetro, né? Mas aí a gente perde o contagiros, ó. E dá pra controlar algumas informações internas também, tá? A gente consegue selecionar o que a gente quer que mostre ali. E também nas laterais, tá? Nas laterais, a gente tem a opção de configuração, com consumo, médio, né? Consumo, percurso. Dá pra você colocar o que você quer que apareça lá. Indicação, temperatura de óleo, áudio de telefone, né? E mesma coisa aqui do outro lado. Nenhuma exibição, consumo. Dá pra selecionar o que você quer. Bem interessante. Para selecionar o do meio, ali a gente tem que apertar aqui pra baixo, né? Consumo, médio, consumo. Dá pra você escolher o que você quer ali no meio também. Inclusive, a velocidade, né? Olha lá. Que aí ele puxa pra cá. E aí ele tem aqui também informação de consumo, né? E informação de temperatura do motor. Aí subindo aqui, né? Esqueci até de mostrar. Tem um alto-falantezinho central aqui, né? Tem aqui também esse porta-objetos, né? Central multimídia VW Play. Já conhecida aí, né? É a mesma coisa dos outros versões, mas a gente vai sempre dar uma passada aqui. Conexão, né? Temos Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay. Sendo que o CarPlay é sem fio. Android Auto ainda não é sem fio. Temos USB também, né? Bluetooth. Tem aqui as configurações de música, rádio, né? Que a gente consegue mutar. Tem a loja de aplicativos. Opções de acesso rápido com opções de telefone, rádio. Selecionar navegação, né? Esse carro não conta com navegação nativa. Você precisa de um celular pra poder fazer o espelhamento. Conectar telefone. Dados de viagem no computador de bordo. Desde a partida, abastecimento e longo prazo. Com consumo e distância. Tempo e velocidade. Aqui, nessa barrinha, é a autonomia, né? E tem um desenho do carro aqui também. Estado do veículo. Ele informa possíveis erros ou qualquer informação adicional. Modo Off-Road aqui. No modo Off-Road ele mostra o ângulo da roda. Então, se eu virar a roda aqui, ó. Ele mostra o ângulo dela. Altitude e temperatura de óleo, tá? Inclusive, aqui também tem a temperatura do líquido de arrefecimento. E também combustível. Notificações. Meu VW, né? Os apps. E aí, a gente tem aqui, ó. Botão pra selecionar o sensor de estacionamento. Botão pra desligar o Start-Stop, né? Esse veículo conta com o Start-Stop. E botão da refrigeração. Então, a gente tem os controles do ar-condicionado, que é automático, digital, de duas zonas. Aqui, na central. Modificou aqui. Ele modifica ali embaixo também, tá? Bem interessante. Pra quem quiser colocar esse menu no carro de vocês que não conte com esse menu, mas tem a VW Play, tem os nossos parceiros do Vague Coding Underline SP. O inscrito do canal tem condição especial lá. Não esquece de dizer que você é inscrito. Configurações, ó. Tela off. Configurações também de áudio. Inclusive, já vou preparar aqui pro teste do sistema de som. Balanço também. Conectar celular. Perfil, né? Perfil aqui, na verdade, você coloca um nome aqui, mas só dá pra criar um perfil. E o modo manobrista, né? Luzes. Luzes e iluminação do painel de instrumento. Coming in living room, que é pro carro ficar com o farol aceso quando você trava e destrava o veículo. Um toque três setas. Tempo de arranque. Dá pra regular aqui, né? Pra ele começar a funcionar. Regulagem de alcance do farol. E sensor de chuva. Então, a regulagem de alcance do farol aqui é por meio da central, né? Bem interessante. Tem o modo manobrista, que informa portas abertas, distância percorrida e velocidade atingida, se for deixar na mão de um manobrista. Bluetooth, telefone, áudio, tela, remover hardware com segurança, Wi-Fi, unidade, seleção de idioma, data e hora, informações do sistema, vídeo de boas-vindas e redefinir. Carro. Temos a opção de desligar o controle de estabilidade, configurações de luzes que eu já mostrei, data e hora, espelhos e limpadores, né? Alguns ajustes aqui. Configurações de serviço, né? Informações do veículo. Pneus. Esse carro tem sistema de detecção de perda de pressão dos pneus. Detector de fadiga, né? Ele informa quando você tá cansado, por meio dos sensores, ele vai verificando como você está dirigindo. E caso necessário, ele manda você fazer uma pausa. Unidades. Abrindo e fechando, né? Abertura conveniência, destravar potes, monitoramento do interior do veículo. Se for deixar algo que se move aqui dentro do carro e for travar o alarme, desliga isso aqui, pra não ficar tocando o alarme. Configuração de fábrica. Estacionamento e manobra, né? Informações do sensor. Frenagem de manobra de emergência. Então, se ele for bater, por exemplo, ele pode frear o veículo, evitando a pancada ou reduzindo danos. A gente já testou isso com Nivus, tá? Vou deixar card ao final do vídeo também. Comportamento do clima, né? Suave, normal e agressivo. Configurações de mídia. Áudio, Bluetooth. Configuração de rádio, remover hardware com segurança. Apps e notificações. Então, é isso que a gente tem aqui nessa central. Agora, fiquem com o teste do sistema de som. E agora, vamos para o teste do sistema de som. Então, como deu para observar, esse carro tem um sistema de som muito bacana. Que, apesar de não ser premium, né? É um sistema de som interessante, com bons graves e um total de seis alto-falantes. E a gente vai aproveitar aqui e mostrar para vocês também o sistema de câmera de ré, tá? As faixas não acompanham o veículo, tá? E a gente tem sensor de estacionamento na frente e atrás. Já descendo aqui, temos ar-condicionado, né? Saída de ar, com esse black piano em volta muito bonito também. Saídas aqui de bom gosto. A gente tem ar-condicionado automático digital de duas zonas, como eu já falei, né? Um ar aqui, que é aquele já ar conhecido que equipa, por exemplo, o Jetta, né? A gente tem aqui os ares. Aqui, carregamento por indução. Então, você coloca o celular aqui em cima e ele já começa a carregar. Tem duas entradas USB tipo C, né? E também 12 volts. Então, esse carro aqui já é moderno, né? Aquela manopla de freio de mão Godot Cross, né? Com iluminação aqui nela. Botão pra partida. E aqui também a gente tem freio de estacionamento eletrônico, tá? Então, não tem aquele puxador. Câmbio é um automático de seis velocidades. Aí a gente tem aqui, ó, porta copos, né? Dois porta copos. Um pequeno porta moedas ou porta chave, se você quiser, né? O encosto aqui em couro, tá? Com espaço aqui interno. E ele tem regulagem de altura e também de distância. Aí, ó, os bancos, como eu disse pra vocês, né? Deixa eu tirar isso aqui. Os bancos desse carro, né? Bancos em tecido. Inclusive, eu achei muito bonito o tecido desse carro, né? Até acho que eu prefiro esse aqui que o couro, viu? E vocês, o que vocês acharam? Deixem nos comentários. Eu, particularmente, gostei bastante. Tem a regulagem aqui do encosto, né? Só achei um pouco estranho a diferença de cor aqui do encosto, né? Um pouquinho estranho. Mas é bonito. Os tapetes são em carpete, mas não estão aqui, né? Provavelmente estão lá atrás. A gente tem retrovisor com função eletrocrômica. O interior aqui, na parte superior, ele é claro, né? Parasol iluminado por LED e também com espelho pra motorista e pro passageiro. Paflon central aqui com iluminação em LED também, né? Daquele de apertar o botãozinho. E aqui a gente tem porta-óculos. Ele também conta com alças PQP pra todos os ocupantes, menos pro motorista. Bom, aqui na traseira, regulado pra mim que tenho 1,72, isso aqui é o resultado. Então a gente tem um amplo espaço, né? Um espaço muito bom. Deixa eu até tirar o plástico aqui. É que eu arranquei o plástico do banco. Tem que jogar lá pra frente agora, pra não atrapalhar na filmagem. Saída de ar. Uma saída de ar bem bonita, inclusive. Temos aqui outra tomada, outra tomadinha USB tipo C, pequeno. Não sei lá, não dá nem pra colocar nada aqui, mas tem um espacinho. Túnel central é elevado, né? Mas dá pra carregar aí 5 ocupantes. Bem, com tranquilidade. Temos descansa-abraço aqui, traseiro com 2 porta-copos. Acesso ao porta-malas aqui também, ó. Tem que ajustar aqui, né? Olha lá. Acesso ao porta-malas, né? Caso você queira pegar alguma coisa. Isso é bem legal. Agora tem que ajustar aqui, né? Apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Isofix e também top tetra. Inclusive, Isofix aqui. Bem bonito os detalhes dele, né? E aí, os bancos aqui, né? Muito bacana. Na porta, ele não mantém o padrão da frente. Aqui ele já entra pra plástico mesmo, né? Uma saneta aqui também. Os detalhes, né? Aqui não é um couro, é um plástico. Já temos couro aqui nessa região. Vidros elétricos One Touch. E porta-objetos, além da saída de som também. Porta-revistas, a gente tem aqui nesse banco somente. Iluminação por LED aqui no pafon traseiro, né? Alças PQP com ganchinho aqui. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. O porta-malas do Taos. A gente tem um porta-malas de 498 litros de capacidade. Então, o porta-malas bem interessante. A iluminação aqui na traseira já é halógena, tá? Não temos iluminação LED aqui. Temos o triângulo aqui. Os tapetes também, né? São um carpet. Tem aqui estepe temporário e bem fininho ainda, né? E aqui a gente não tem pintura. Que pra mim não muda nada. Temos uma tomada 12 volts aqui na traseira. Top tether e, como eu disse, o acesso também lá de dentro pra cá no porta-malas. E aqui a gente tem o acabamento na parte superior, que agora não vai alcançar. Tem que pular pra fechar. No motor, o Taos conta com o motor 1.4 TSI de 150 cavalos de potência a 5.000 rpm e 25,5 kgfm de torque a 1.400 rpm, tá? Tanto no etanol como na gasolina. Esse aqui é um motor flex. O seu 0 a 100 é feito em 9,3 segundos e a velocidade máxima é de 194 km por hora. Então, tem uma performance muito interessante. É o mesmo motor que equipa o Polo GTS, né? A turbina ali também. Ele não tem a manta acústica, né? Pra mim não faz diferença nenhuma. Tem gente que se importa. E aqui ele tem pintura. Também, pra mim, diferente. Aqui a gente tem a tag do Sem Parar, tá? E nas informações de consumo, ele faz 10,2 km por litro na gasolina na cidade e 6,8 no etanol. E na estrada é 12,2 km por litro na gasolina e 8,5 no etanol. Então, o consumo pra um veículo desse porte é bem interessante. Bom, pessoal, e aí o que vocês acharam do Volkswagen Taos Comfort Line de entrada 2022? Bom, como eu disse, esse aqui é o Volkswagen Taos mais barato de todos, né? Agora a gente terminou de mostrar a linha completa do Taos. A gente mostrou esse aqui, que é o Comfort Line de entrada. Mostramos o Comfort Line com os pacotes opcionais. Mostramos o Highline e também a versão limitada Mojave, né? Muito bacana aquela versão, inclusive. Tem avaliações de todos eles aí no canal. Bom, eu particularmente achei bem legal essa versão. Até por conta dos bancos que, mesmo em tecido, são bancos bem bonitos. Até achei mais bonito do que o banco em couro. Minha opinião. E vocês? O que vocês acharam? O painel também, eu achei um painel bem bacana com essa coloração mais puxada pro azul. Né? Achei interessante também. É um carro super completo, né? A gente tem freio a disco nas quatro rodas. Um total de seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e também dois de cortina. Sensor de estacionamento na frente e atrás. Start-stop, botão de partida, chave keyless. Tem freio de estacionamento eletrônico, painel digital. Então, esse carro aqui é um carro bem completo, né? Pra você carregar a família aí com conforto. Tô com uma coceira no olho aqui que tá difícil hoje, viu? Então, assim, comparado com o Tiguan, esse carro, claro, ele é abaixo do Tiguan, né? Infelizmente, a Volkswagen no Brasil matou a Tiguan 1.4, que também era um carro muito bacana, que provavelmente roubaria vendas desse carro. Tiguan é um carro mais completo que esse aqui, assim, em questão de luxo e conforto, né? Não que esse aqui seja desconfortável, isso aqui é um carro confortável, tem um motor muito bom, um espaço interno bem bacana, mas a gente percebe que ele é, sim, inferior ao Tiguan, né? Principalmente ao 2.0, né? E não tem nem como falar, né? O 2.0 TSI R-Line. Uma unidade igual a essa, caso você queira vir, buscar, sai por R$ 160.600, tá? Eu não sei se essa unidade está pronta entrega. Se estiver a pronta entrega, corre, porque vai rápido, tá? Vai rápido, tem pouca unidade e quando tem, não dura muito tempo, né? Então, corre, liga pros nossos parceiros da Volkswagen Comasa, o telefone está aí na descrição, tá? O preço base desse carro, na verdade, é R$ 159.190, a gente tem a adição da cor, que faz com que o carro chegue a esse valor que eu passei pra vocês. E essa adição de cor sai por R$ 1.410,00. E antes que alguém me pergunte, essa aqui é uma cor cinza índio, né? Não é cinza índio, é índio. Eu falei índio, é igual. Outras coisas bacanas pra se falar sobre esse carro. Ele conta com sensor de desgaste das pastilhas do freio, né? Uma coisa que é bem difícil de você encontrar. Conta com revisão de série gratuita, são três revisões gratuitas, estão bem interessantes também, né? Tem o sistema de frenagem após colisão, alerta de frenagem de emergência, né? Se você pisar com tudo no freio, ele avisa os outros condutores que você está freando, né? Informando que você está passando por uma situação de emergência. E também os retrovisores elétricos com a função tilt-down, né? Que quando você engata ré, ele baixa o retrovisor, facilitando assim a sua manobra. E caso alguém queira saber também, esse carro conta com suspensão Multilink. E aí o que temos de opcional, tá? Estou até com a minha colinha aqui. A gente tem o pack segurança, que por R$ 4.920,00 adiciona ACC, reconhecimento de pedestres, né? Então ele freia automaticamente, é bem interessante. E também a frenagem automática de emergência. Caso você não freie o veículo, ele pode frear o veículo pra você, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Temos também, como opcional, o pack conforto, né? Que por R$ 5.570,00 a mais, você leva bancos parciais em couro, aquecimento dos brancos dianteiros e também bancos elétricos para o motorista somente, tá? Passageiro, banco convencional. E vocês, o que vocês acharam do Volkswagen Taos Comfortline basicão de entrada? Que de basicão não tem nada, né? Já é um carro super completo. Deixem aí nos comentários. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.